Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus do canal Trocando Bateria do Zero E hoje eu estou aqui no canal da Ode para ensinar para vocês um groove com Paradiddle Isso mesmo, um groove bem legal, com aplicação de Paradiddle, um dos rudimentos mais conhecidos do pessoal Então vamos lá, vamos aprender Primeiro você precisa saber o que é um Paradiddle O Paradiddle é um dos rudimentos mais conhecidos do mundo Está dentro da família dos Diddles, dentro dos rudimentos, tá bom? Então rudimentos vem de rudimentar, de base, de fundamento, tá? Sem rudimento você não cresce Eu costumo dizer que rudimento é como se fosse um alicerce de um prédio, tá? Se o prédio não tiver um alicerce, ele cresce um andar, dois e cai ou não consegue crescer mais É a mesma coisa um baterista Um baterista sem uma base de rudimentos, ele evolui até um certo ponto Depois ele não consegue evoluir mais Ele para no tempo, ele fala assim, não consigo evoluir mais Por quê? Porque falta a base, falta o alicerce do baterista, que são os rudimentos, tá bom? Então vamos lá Primeiro vamos aprender o que é um Paradiddle Direita, esquerda, direita, direita Aí vem esquerda, direita, esquerda, esquerda Lembrando que temos acentuações A base do Paradiddle é essa Forte, fraca, fraca, fraca Forte, fraca, fraca, fraca Direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda Paradiddle, Paradiddle Paradiddle, Paradiddle E nós vamos aplicar isso no Chimbau Então vai ficar Paradiddle, Paradiddle Paradiddle, Paradiddle Paradiddle, Paradiddle Pondo o Bumbo no tempo 1 Tá bom? Então nós vamos colocar 1, I, E, A 2, I, E, A 1, I, E, A 2, I, E, A Beleza? E aí você vai acelerando Aplica num ritmo mais rápido Aplica isso como virada Pode aplicar no meio de um ritmo Você tá num ritmo normal 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, vou colocar Colocar Entendeu? Você pode não só groovar ele direto Mas usar ele como se fosse até um fechamento de frase Ou uma viradinha Você substitui a virada por ele Por um groove com paradido Tá? Você tá aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá um like no vídeo E se inscreve aqui no canal da Audrey Tá bom? Quer conhecer mais meu trabalho Tocando bateria do zero no YouTube Tá? Matheus Kera aqui Que deu essa aula pra vocês Tá bom? Deus abençoe Fique com Deus E até a próxima aula Tocando bateria do zero no YouTube Tocando bateria do seu vídeo Tocando bateria do teu tipo Tocando bateria do zero no YouTube Tocando bateria do meu trabalho Que aí uhan Tocando bateria do meu trabalho